Como o Rafa está vendo? Brandão. Não está no chão. Ah, ele está no chão? Sim. Não esqueça de ver o que ele está dizendo. Rafael Brandão, o maior bodybuilder open do Brasil já classificado para o Mr. Olimpia 2022, está fora do Arnold Classic Ohio. Temos aqui então a lista oficial do Arnold Classic Ohio na categoria open bodybuilding com vários caras pedreiríssima. Inclusive, acho que ainda nessa semana eu começo a fazer as previsões aqui desse canal em relação a essa competição tão importante. O segundo campeonato mais importante do bodybuilding mundial e nós temos aqui Rafael Brandão e também Fábio Giga, que vai fazer sua estreia na Pro League justamente no campeonato que lhe deu o Procard há dois anos atrás. E apreciando agora essa coreografia vencedora do Rafael Brandão no Romênia Muscle Fest, lembrei que você tem 10% no cupom AST10 em todo o site Integral Magic Darkness e nas compras, acima de R$99, frete grátis e uma camiseta. É isso mesmo. O link está aqui na descrição do vídeo. E voltando aqui ao Romênia Muscle Fest, é uma grande pena que o Chris Assito deu essa declaração. Na verdade, ele falou que o Rafa afinou. Chicken out, foi isso que ele disse. Só que até os caras deram risada ali, não sei o que. Eu vou pôr de novo. Pronto, a realidade é que o Rafa provavelmente está focando no Arnold Classic aqui no Brasil, que deve ser realizado no mês de abril, ou seja, um mês depois. E ele já tendo a vaga para o Mr. Olympia, não precisa ficar fazendo agora uma maratona de competições. A realidade é que o Rafa, já tendo a vaga para o Mr. Olympia 2022, ele não precisa ficar fazendo uma maratona de competições para se apresentar, para fazer caixa, para nada disso. E ele provavelmente está focando numa competição que vai acontecer um mês depois do Arnold Classic Ohio, que é o Arnold Classic Brasil, muito mais importante para nós, fãs brasileiros. Afinal, quem é que não quer ver o Brandão ao vivo competindo mais uma vez no Arnold? Em 2019, o Rafa já participou do Arnold Classic aqui no Brasil, ficando com a segunda colocação atrás de Juan Morel. E eu me arrisco a dizer, na verdade, com alta clareza, de que se o Rafa apresentasse em 2019 o shape que ele está agora, o shape vencedor do Romênia Muscle Fast, que lhe valeu a vaga para o Olympia, ele certamente teria vencido o Arnold Classic Brasil em cima do Juan Morel e feito a loucura dos fãs brasileiros. E no mesmo ano de 2019, o Rafa participou do Arnold Brasil e também participou do Arnold Classic Ohio, ficando com a sétima colocação. O cara já tinha um shape animal, né, meu? Uma linha estética extremamente bonita e uma estrutura excelente para o esporte, mas não tinha ainda esse nível de volume que ele está apresentando agora no último ano. E você, Mario Almeiro Refinado, o que é que você acha? Será que Chris Assito falou que ele afinou o chicken out, foi desrespeitoso ou alguma coisa nesse sentido? Eu acho que não. Eu acho que foi só o jeito de falar, uma brincadeira, e que a galera por aí anda muito ofendida com qualquer coisa. E você acha que a estratégia de participar eventualmente apenas do Arnold Classic Brasil e do Mr. Olimpia é uma estratégia mais acertada? Ou ele devia fazer todos os shows possíveis? Qual é a sua opinião? E agora nós temos mais um capítulo da novela. Flex Lewis vai receber um convite para participar do Mr. Olimpia, categoria Open, agora em 2022, de novo. Nós temos aqui uma publicação oficial de Dan Solomon, que ao lado de Tamer Elgin, que são os produtores oficiais do Mr. Olimpia. Ele fez uma publicação aqui no Instagram dele dizendo que tem recebido frequentemente perguntas a respeito dos convites especiais. Isso está na regra. Inclusive, em 2020, o primeiro ano que o Mr. Olimpia Big Remy venceu a competição, ele foi lá por convite especial também. Não tinha conseguido a classificação, por uma série de motivos não conseguiu participar de nenhuma competição. Recebeu o convite, foi lá e venceu. Isso está na regra, eles podem convidar quem eles quiserem, então não adianta reclamar. E só terminando aqui o que eu estava dizendo a respeito da postagem do Dan Solomon, ele disse que ainda estamos em janeiro. Para a galera se acalmar um pouco, porque o Mr. Olimpia desse ano será no mês de dezembro de novo, assim como foi no ano passado. Aqui uma evolução do Flex Lewis, enquanto ele venceu sete vezes o Mr. Olimpia da categoria 212 libras, aproximadamente 96 quilos. A última vez que ele participou do Olimpia foi em 2018, ele também venceu essa categoria, e aí disse que ia fazer uma pausa grande, em torno de dois anos, para poder ganhar um pouco mais de volume muscular, descansar o shape e competir na Open Bodybuilding. E essa história gerou o maior hype do mundo, a gente pode dizer que talvez o Flex Lewis pudesse unificar os títulos, né? Não é exatamente isso, porque ele não pode competir em duas categorias profissionais na mesma competição, ainda mais no Olimpia, mas ele tendo vencido sete vezes a categoria 212 libras, e se ele vencesse a Open, seria uma super novidade. Isso nunca aconteceu. E sim, teria e tem chance disso acontecer, porque ele não vai enfrentar uma safra muito boa de adversários. E aí no ano de 2020 ele recebeu o convite, mas teve uma lesão no ombro, resolveu fazer uma série de tratamentos para melhorar a saúde das suas articulações. No ano de 2021 ele também disse que ia, mas aí depois resolveu não ir mais, porque resolveu ser pai e cuidar um pouco da sua família, mas parece que 2022 está confirmado. E agora todo mundo quer saber se ele vai ter que participar de alguma competição antes, para poder se classificar, ou se o Olimpia vai dar para ele esse convite especial. Muita gente acha que ele tem super potencial para vencer, outras pessoas acham que ele tem sim potencial para vencer um show profissional e deveria se classificar igual todo mundo. Qual é a sua opinião? Será que o cara sete vezes Mr. Olimpia de uma categoria um pouco mais leve merece, de novo, o convite para participar da Open Bodybuilding, sendo que ele tem chances de ganhar e poderia perfeitamente se classificar em um show profissional qualquer, ou não? Qual é a sua opinião, Marombeiro Refinado? Muito obrigado por ter assistido a este vídeo. Fiquem com a gente e até o próximo. 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 Fiquem com a gente e até o próximo.